Música Chegamos! Boa tarde para todo mundo! Bom sábado! Acho que é final de Semana Santa, né? Para quem comemora, né? Tem o costume aí, Feliz Páscoa para todo mundo. Quem que já está aqui? A Anne Nascimento, lá do São Luís Maranhão, a nossa querida aluna, Juliano. E o Daniel também, nosso ex-aluno. Acho que é ele. Tudo bem com vocês? Boa tarde! Sejam todos bem-vindos no nosso Dialogando número 84. Se tudo ocorrer dentro do Planejado, no mês de julho, nós teremos 100 edições do nosso Dialogando. Chegamos já aí no terceiro ano com muitos autores, muitos, 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 muitos livros. e a gente estava trocando uma ideia aqui nos bastidores com respeito à importância de nós lermos, a importância, independente do gênero que você goste de ler, seja um leitor, exime, faça leitura, amplie seus conhecimentos, porque quem lê, como diz Paulo Freire, desbrava o mundo, consegue entender muita coisa e também ter aí um equilíbrio, fazer as suas escolhas de modo que você tenha uma boa vida através da leitura, né? Quem lê é liberto de muitas coisas. Estou errado? Não sei, né? Eu acho que essa é a leitura nos liberta, né? A gente passa a conhecer muita coisa e identificar muitos detalhes que outrora pode parecer oculto aos nossos olhos. Muito bem, antes de estender, quero fazer aqui minha auto-autodescrição. Eu sou uma pessoa preta, de pele clara, eu uso óculos de grau e visto aqui hoje uma blusa, aqui no sul de Minas está friozinho, uma blusa militar, cor verde, dois bolsos e com alguns detalhes aqui de aço. Em meu ambiente, aqui na minha sala, do lado direito, aparece o meu piano, do lado esquerdo as almofadas com as cores da bandeira da comunidade surda, que é o azul royal, o amarelo e o azul marinho. E ao fundo aparece a minha estante, a estante do Dialogando com a Biblioteca, o meu violão e o meu ukulele pendurado. Hoje está aqui comigo nosso querido amigo, o professor Juliano. Ele é uma pessoa branca, tem cabelos curtos, usa uma barba e veste uma polo na cor preta. E no seu ambiente está ali com uma parede no fundo branco. O Daniel está dizendo aqui, eu sou eu sim, o ex-aluno. Faz tempo que não consigo assistir ao vivo, mas seguimos aqui assistindo em algum momento. Obrigado, Daniel. Obrigado pela sua sempre participação. O Daniel assiste depois e dá os seus comentários. Já deixa aí o seu joinha. Eu queria muito fazer igual, como dizem os grandes, vamos engajar junto, fazer com que o projeto Dialogando seja bem visto para muitos alunos, muitos outros autores, porque aqui aparece conteúdo de qualidade, muitas obras, e essas obras vão ajudar você a produzir seus artigos, ter as suas produções acadêmicas, porque o próprio autor está falando da obra dele. Aqui embaixo já tem o link para que você acesse e receba ao final da live o seu certificado de participação. Quero agradecer aqui ao Juliano, mais uma vez. E nós temos como parceira do canal a Editora Apris. Em qualquer momento que você acessar o site da Editora e selecionar os livros que você quiser no site de lá, da editoraapris.com.br, selecione o que você quiser. Ao final da compra, coloque o cupom ali, né? LIBRASEMPRATICA30 e você vai receber, então, um desconto de 30%. E o Dialogando com a Biblioteca também está lá na loja da Amazon. Você pode selecionar, embora não tenha um desconto ainda, mas você vai encontrar ali muitas obras que já passaram por aqui, lá na loja da Amazon. Tá bom? Então, sejam todos bem-vindos. Já deixe o seu like, já deixe aquele like carinhoso aí para nós. E vamos lá de live. Hoje eu recebo, através, pelo contato da nossa querida aluna aqui, a professora Anne, lá do Maranhão. Nós estávamos conversando aqui. Maranhão tem uma fonte de autores, muitos autores, né? A gente é contatado por meio de alunos, como a Anne, por exemplo. Esses autores têm nos dado uma rica inspiração de poder ler as suas obras e fazer com que eles também, aparecendo aqui no nosso canal, sejam conhecidos e venham a divulgar as suas obras. Nós vamos receber aqui hoje o Rogério Rocha. A sua obra é A Linguagem da Ausência. Eu vou mostrar aqui para vocês a capa do livro, porque o meu está a caminho, eu vou mostrar aqui, olha, está aparecendo aí para vocês A Linguagem da Ausência. Este aí é o livro. Ficou interessado? É um livro de poemas? Vamos saber, vamos descobrir daqui a pouco. Aqui embaixo já está o link para você acessar, seguir o professor Rogério lá nas redes sociais. E se você quiser adquirir o livro, está aí o contato. Você pode segui-lo nas redes sociais. Tem o contato, tem o WhatsApp aí, olha. Ou lá na Livraria Espaço e Cultura, Livraria Espaço Cultural, a Amei, lá no São Luís Shopping. Corre lá, que você, então, consegue adquirir essa obra e pode mandar o e-mail aí também, Amei Livraria arroba gmail ponto com. Muito bem, já falei muito, vamos convidar aqui o professor Rogério para que nós possamos conhecê-lo. Seja bem-vindo, professor Rogério, muito obrigado pela sua presença. E quero aqui, já de cara, já deixar aquela pergunta de roteiro, né? Quem é Rogério Rocha? Conte um pouquinho para nós sobre a sua trajetória, suas experiências com a literatura, a poesia, esse poetizar, de registrar coisas gostosas de ler. Gente, eu estava lendo o livro e nós vamos falar um pouquinho de algumas delas. E você não consegue ler duas, três, quatro partes, você já quer ler um punhadão, porque para quem gosta de poesia, você mergulha de cabeça nessa linguagem do professor aí, a linguagem da ausência. Vamos descobrir isso daqui a pouco. Seja bem-vindo, professor. Boa tarde, Reginaldo, boa tarde, Juliano. Boa tarde a todos, todas as pessoas que estão aqui conosco. Eu agradeço, primeiramente, ao convite que foi feito pelo Reginaldo para a gente poder conversar um pouco aqui nesse projeto, no canal, no projeto. Bem, seguindo aqui a dica do professor, eu vou dizer que eu estou aqui no meu quarto agora, enquanto falo, eu estou com uma camiseta branca, uma camisa polo branca. Atrás de mim tem aqui o ambiente do quarto, aparece um pouco da cama, do espelho, as paredes lá no fundo, num tom bege. Eu sou levemente queimado pelo sol, embora tenha assim, o que no Brasil chamamos de moreno, mais ou menos, vá lá. E uso óculos, tenho cabelo preto, bem curto, bem baixo, e uso um óculos com uma armação também bem leve, bem fina. E a gente está aqui para falar um pouco sobre o meu livro, sobre a trajetória como leitor e como escritor, e algumas outras questões que com certeza chegarão aqui pelo chat ou por intermédio do nosso apresentador. Bem, como já foi dito, meu nome é Rogério Rocha, eu sou de São Luís do Maranhão, eu tenho formação na área de filosofia e na área de direito pela Universidade Federal do Maranhão e desenvolvo também a atividade profissional junto ao poder judiciário do Estado do Maranhão, trabalho no poder judiciário, mas também tenho atividades acadêmicas, pedagógicas, minha formação toda é de professor e de uns tempos para cá comecei também a me dedicar à cultura, sobretudo à cultura literária. Então, tem toda uma história aí por trás, desde quando eu ainda lá pelos 13, 14 anos de idade, era apenas um leitor ávido aqui na minha cidade, um aluno, um estudante como outro qualquer, mas que começou a se encantar pelas histórias, se encantar pelos autores, pelos temas debatidos em vários livros. Então, eu começo como um leitor, um leitor muito sedento, muito cuidadoso. E, a partir disso, eu começo a criar uma intimidade com isso, com esse tema, com essa área, com a área da literatura, com os livros em si. E o que vai me levar a escrever, mas bem mais adiante. Eu vou passar um longo tempo como leitor até eu me descobrir um escritor. Enquanto isso, ao longo desse tempo todo, passando pela universidade, que foi quando eu começo a tomar contato com pensadores, com obras filosóficas, com livros de outras disciplinas, além das que eu cursava, do curso de Direito e de Filosofia, e, de fato, eu começo a ganhar maturidade intelectual para ler melhor a literatura, qualquer literatura. Como o próprio Reginaldo já falou, o ideal é que nós possamos ler aquilo que nos interessa, independentemente do gênero. Independentemente do gênero. Obviamente que, enquanto mais lhe chamar atenção, enquanto mais você gostar do tema, do gênero, ou do livro, ou mesmo do autor, da autora, mais fácil vai ser a obtenção daquele conteúdo. Mais fácil você vai conseguir compreender, você vai entrar naquele mundo. Mas isso daí é uma porta aberta para tantas outras coisas. Começa daí e você vai caminhando, vai se aprofundando. a tendência é melhorar cada vez mais o nível da sua leitura e, sobretudo, o nível da compreensão. O que aquilo quer verdadeiramente dizer para você, aquele conteúdo. Seja por diversão, seja para os fins de estudo, seja como passatempo, enfim. Qualificação, quando a gente tem que ler para se qualificar, ler para aprender um ofício, para se aprofundar em determinadas áreas, temas que você, a sua profissão exige. Então, são várias as possibilidades que você abre enquanto leitor. Mas, já bem depois, ou seja, já depois de maduro, já com o homem feito, eu comecei a abrir a minha mente para a possibilidade de escrever, porque eu já escrevia poemas desde 13, 14 anos, mas nunca havia publicado. Nunca havia publicado, nem imaginava que um dia eu pudesse lançar alguma coisa, lançar um livro, no caso. E isso aí veio a ocorrer em 2018 para 2019. Foi quando eu, de fato, comecei a pensar seriamente em publicar aquilo que eu havia escrito na juventude e no início da fase madura. Escritos antigos, coisas guardadas naqueles cadernos que você não mostra para quase ninguém. E, através da influência, do suporte que me deu um amigo, que já havia publicado livros antes e que leu alguma coisa que eu escrevi, que é um também escritor, um amigo chamado Fernando Reis, ele foi a pessoa, a figura que me estimulou a lançar. Disse, não, isso aqui tem coisas boas aqui. Se eu fosse você, eu não deixaria passar. E aí ele me deu esse incentivo e eu resolvi passar de um mero leitor a um escritor. Obviamente que o meu primeiro livro foi muito irregular, vamos dizer assim, porque eram escritos que não tinham tanta maturidade, a maioria deles não tinha. E o livro é esse aqui, estou mostrando para vocês na tela, o nome dele é Pedra dos Olhos, Pedra dos Olhos. Foi o meu primeiro livro de poemas, que saiu ali mais ou menos entre 2019. e ele traz uma coletânea de 30 anos de escritos, avulsos, coisas de adolescência e de juventude. Alguma coisa já mais recente, mas mais de 80% do conteúdo desse livro são de poemas de juventude. E a recepção dele foi muito interessante, interessante, em que pese o fato de ele não ter sido muito bem trabalhado, ou seja, eu escrevi mais para guardar, para ter o registro dessa produção, para não perder esses versos, para não perder esses poemas, muita gente que leu gostou, gostou, avaliou positivamente muito do conteúdo que estava ali. o que me fez ganhar mais um fôlego e acreditar que daí para frente eu poderia de fato começar a mostrar já um conteúdo já mais amadurecido, de fato, como eu escrevo hoje, o que eu penso hoje, como eu vejo o mundo hoje através da poesia. e foi o que aconteceu quando no final do ano passado eu lancei o meu livro atual que é esse aqui, A Linguagem da Ausência. É um livro, como vocês podem ver, muito mais denso, bem grosso, ele tem mais de 114 poemas, ele tem mais de 217 páginas, então é um livro bem trabalhado e nele eu trago realmente o olhar do poeta hoje, o olhar do escritor hoje, que é um livro de poesias e ele tenta dialogar com o mundo, tenta dialogar com os leitores, com as leitoras, a partir dessa percepção de que a linguagem da poesia pode resgatar o que é ausente ou o que está ausente. Muitas vezes o que a gente traz enquanto forma de expressão poética são sentimentos, imagens, pessoas, momentos que nós vivemos, coisas nas quais nós cremos e a gente reabilita, a gente resgata isso de algum lugar, de um lugar até que nós não sabemos mais qual é, onde está, e daí a ideia de ausência, as pessoas que não estão mais aqui, que eu revivo num poema, numa lembrança, um sentimento que falta, uma carência humana, e daí surge a linguagem da ausência, que é essa forma de exprimir o mundo através da linguagem poética, o mundo de hoje, esse mundo que a gente está vivendo, e foi um exercício também de superação, para eu poder provar para mim mesmo, e sobretudo, para dar continuidade a esse processo de escrita, de escritor, eu não escrevo só poemas, eu tenho coisas publicadas em conto, tenho contos publicados em ontologias, tenho artigos com crônicas, enfim, mas dentro do fazer poético, esse livro foi a minha certidão de nascimento na poesia, e é também o salto para a maturidade, diz assim, sim, hoje eu consigo fazer poesia num nível que eu imaginava quando era jovem, mas não tinha condições, porque eu não tinha o instrumental, eu não tinha o conhecimento, eu não tinha o amadurecimento, e aí esse livro, Reginaldo, Juliano, amigos, amigas que estão aqui conosco, ele veio com uma proposta que eu pensei desde o início, recebendo também o feedback, a ideia de muitas pessoas que leram o primeiro livro, que é um livro voltado para o leitor, em que sentido? Eu tentei trazer algumas alterações, algumas novidades, vamos dizer assim, que não existiam no primeiro livro, para facilitar a acessibilidade ao leitor. Então, nós temos, por exemplo, eu optei por letras maiores, do tipo, a fonte do livro, ela traz letras bem grandes, bem maiores, do que geralmente a gente encontra nos livros de poesia. As fontes geralmente são 12, 11, aqui é uma fonte, salvo engano, entre 13 ou 14, dentro do tipo que foi escolhido. Então, você tem muito facilmente o acesso ao que está escrito. Não precisa ter deficiência visual ou baixa acuidade visual, inclusive, eu já recebi feedback de pessoas que têm graus altíssimos de miopia e que se sentiram muito tranquilas, muito confortáveis lendo esse livro aqui. Então, eu pensei isso para os mais idosos também, o letrão, chamado letrão. Na prosa, quando você compra um livro de romance ou de conto, tem algumas editoras que optam por séries em que as letras são grandes, voltadas para um público mais idoso, por exemplo. E esse livro traz isso. Outra novidade é o QR Code. Algumas páginas do livro vêm em preto, vêm na cor preta. E tem o QR Code, para o qual o leitor, a leitora vai poder clicar, apontar a câmera do celular, clicar e ouvir um arquivo de som que está no SoundCloud, numa plataforma que vai abrir o mesmo poema que você leu num arquivo de áudio com o próprio autor declamando o seu poema. então lá eu declamo o poema para você. Então, a pessoa também que não pode ler pode ouvir o poema. Infelizmente, não está nos 114 poemas do livro. Um dia eu gostaria, eu quero, na verdade, poder fazer isso. Um dia o livro todo ter também seus arquivos de áudio para que as pessoas não só leiam e interpretem ao seu modo, tanto com a leitura mental, aquela leitura silenciosa, quanto com a leitura declamada, a que você fala, quanto ouvir a voz de quem escreveu e entender qual é a pegada do poema, qual é a dicção do poema, qual é a ênfase ou não que o autor deu para essa leitura. Então, Reginaldo, amigos, Juliano, amigas, esse livro ele me deixou muito feliz. Bastasse isso eu já estaria feliz. Ele tem esses momentos aqui que é realmente uma acessibilidade muito grande visual. Olha só, vocês estão vendo de longe aqui o livro, mas está lá, olha só, parece que cresce na página. A primeira pessoa que olhou disse assim, parece que o poema está pulando nos meus olhos, de tão grande. Mas a gente trabalha com a página em branco e com a centralidade da letra. Então, a letra toma uma dimensão, ela vem até você. Você tem um poema inteiro, que foi a primeira coisa que me disseram quando parece que o poema veio inteiro para mim. Porque tem livros que as letras são menores, você vai lendo como se fosse por fatias, por tiras. O campo visual de quem consegue ver, obviamente, quem não é cego, quem não é deficiente visual, você vai fatiando, você vai pegando aqui por etapas. Esse parece que você olha o poema todo para ti. Está aqui o poema. Então, isso daqui, por si só, já me deixou muito feliz. E eu pretendo nos futuros livros dar continuidade a esse tipo de experiência, até inserindo outras mais que eu já tenho em mídia. E é um livro muito maduro, como eu falei, ele tem três etapas. eu começo ele com poemas bem curtinhos. A primeira sessão, chamada Epifania, são coisas que surgem. A epifania, para quem não sabe, é quase que um acontecimento. É algo que você não planejou. Eu não planejei um poema, eu não fiquei pensando, agora eu vou planejar que eu vou escrever sobre a lua. A lua... Não, foram coisas que vieram, que eu registrei, e que, obviamente, depois você retrabalha, você melhora alguma coisa, mas muitos deles, dessa primeira sessão, Epifanias, eles estão como eles surgiram. Eles estão como eles surgiram. Praticamente não sofreram nenhuma modificação. E são bem curtinhos. Então, a primeira etapa do livro é para seduzir o leitor meio cansado, ou o leitor meio preguiçoso, ou a leitora meio preguiçosa, porque ele não vai ter muito trabalho para terminar de ler, certo? Ele vai ler bem rapidamente. Ele vai ler bem rapidamente. e são poemas que, apesar de serem curtos, eles têm uma essência, eles têm uma mensagem muito forte. A maioria deles tem alguma mensagem muito forte. Já no segundo momento, que eu chamo de... A sessão 2 chamada de enfrentamentos, ela traz poemas maiores, mais densos, justamente para você bem, agora é hora de você enfrentar, né, leitor? já te dei o mole de você ler os poemas de duas, três linhas, quatro... Agora eu quero ver se você é leitor de verdade mesmo. Enfrenta aí um poema mais longo, mais denso, mais profundo, tá? Alguns, menos lugar comum, tá? Então, são os enfrentamentos. Agora eu quero ver se o leitor, a leitora, se eles de fato são isso que eles estão pensando que são. e daí pra frente a sessão 3, a sessão 3 é chamada de evocações. O nome já fala, né, eu vou evocar, eu vou trazer de novo a vida pela expressão poética, escrita, tudo aquilo que me falta, tudo aquilo que nos falta, tudo aquilo que não está, que não existe mais, né, ou que é uma lacuna em mim, ou que é uma lacuna em outro. Então, foi pensado nesse sentido. E eu termino o livro, pra terminar de falar nessa estrutura básica dele, né, e nessas propostas, com homenagens, né, que eu faço a vários amigos, a várias pessoas, né, e aí eu escrevo poemas em homenagem a figuras que eu tenho, assim, um certo carinho, né, sejam amigos, conhecidos, conhecidas. E, então, esse livro me deixou, me deu um prazer muito grande escrever, né, ele começou a ser escrito em 2019, quando eu lanço o primeiro, e foi terminado, e lançado em 2023. É uma poética da imperfeição. Eu trabalho com a ideia de uma poética da imperfeição, ou seja, nem sempre o que eu vou escrever é o que você quer, nem sempre você vai encontrar algo brilhante, magistral, genial, né, as pessoas, às vezes, têm uma falsa ideia de que o escritor, escritora, sobretudo em poesia, e aí eu vou fazer esse destaque, que toda poesia é linda, que tudo que um poeta escreve é magnífico, e não é. Muitas vezes a gente escreve só por o que eu tinha que escrever, ou por que veio, né, e é, às vezes, alguma coisa muito corriqueira, né, para a gente que escreve algo comum. Obviamente que no meio disso tudo você vai encontrar aqueles momentos sublimes, onde, de fato, você, enquanto escritor, atingiu um nível de excelência muito alto. Isso está num conto, isso está num romance, tá? O mesmo autor pode lançar dez romances, você acha que dos dez romances vão ser brilhantes? Os dez romances vão ser assim, poxa, esse foi o melhor livro que eu li na minha vida? Não, 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 não. Mas ele continua tentando fazer o seu melhor, que é o que a gente faz, né? Reginaldo, sempre que a gente lança um novo livro, você tem de saída a obrigação de tentar se superar em relação ao primeiro. E é o que também, assim, intuitivamente as pessoas vão te cobrar, né? Porque quando você começa, lhe dão uma carta branca para errar. Ó, primeiro livro do autor, da autora, ele não sabe escrever ainda, ele é fraquinho, né? Tem gente melhor do que ele aí. Aí vão ler se gostarem de alguma coisa. Ah, esse cara aqui tem potencial, essa menina aqui pode dar uma boa escritora. Aí vão esperar o segundo livro. Meu amigo, se o teu segundo livro não vier melhor do que o primeiro, pelo menos assim, a qualidade tiver subido um pouco, o sarrafo, o nível, pode contar que você começa a colocar em xeque a tua futura carreira de escritor. É isso mesmo, a realidade é assim. E aí eu volto para falar, por isso, uma liberdade para correr riscos. eu não fico cobrando que todo poema meu vai ser o melhor poema que eu já escrevi. Eu não me cobro isso, porque eu parto dessa ideia de uma poética da imperfeição. Eu busco fazer o melhor, eu busco alcançar momentos onde algo sublime vai aparecer, algo, talvez até genial, vá lá, muito embora eu não me considere, estou longe de ser um gênio, mas a gente vai encontrar algo que foge ao comum do que é escrito. Para isso, eu não tenho medo de alguns desses poemas serem apenas poemas, nada mais do que poemas. Daí a minha noção de poética da imperfeição. E, ao mesmo tempo, essa liberdade de correr riscos, para errar e para acertar. Há livros em que a gente acerta mais, há livros em que a gente erra mais. Muito embora nós façamos toda uma revisão, você escolha os que você acha que são os melhores poemas. Você, Reginaldo, está escrevendo um livro? Você tem 50 poemas, você vai escolher os 50 poemas que você, Reginaldo, acha que são os que o público vai amar, vai adorar, vai dizer, nossa, que coisa maravilhosa. Mas não funciona. Se fosse assim, tudo que a gente escreveria, escrevesse e publicasse, teria uma aceitação quase que automática, mas não funciona assim. Você pode ter o oposto. As pessoas não entenderem, não sentirem o mesmo que você sentiu quando escreveu determinadas coisas. Mas, ainda assim, funciona desse jeito. E o livro, ele é parte muito contemporânea, tem muito conteúdo que dialoga com essas linguagens contemporâneas da poesia e tem algo também de antemoderno. Não que eu seja contra a modernidade, mas tem algumas coisas da tradição que ainda estão muito presentes em certas passagens, certas estruturas, certos poemas que lembram um pouco o que se escreveu já há mais tempo. mas eu tento manter um equilíbrio entre forma e conteúdo e entre o moderno e entre a tradição e a contemporaneidade. Na escrita e no livro eu sempre respeito esse balanço, esse equilíbrio. E é um livro também que respeita o leitor e a leitora, porque, muitas vezes, as pessoas acham que o leitor não tem inteligência para ler algo mais complexo. Que tudo na poesia tem que ser extremamente simples. Você tem que dar de bandeja para as pessoas para que elas entendam cada palavra que você usa, cada expressão. Não use metáforas, porque, se eu usar uma metáfora, o cara vai dizer o que ele quis dizer quando ele falou isso aqui. Mas esse é o jogo da própria poesia. Eu não posso estirpar, eu não posso retirar isso daí. E mais, se eu faço isso, de alguma forma vou estar dizendo para o leitor que eles não têm capacidade de entender um poema um pouco mais profundo, mais complexo, que não traz tudo explícito, que tem algo de implícito, tem algo de subentendido. E que não precisa ser só o meu subentendido, é o seu também, até porque você que vai ser o leitor. Então, a interpretação vai ser sua. Quem escreve tem a sua interpretação, porque eu sou o primeiro leitor. o primeiro leitor, quem escreve é o seu primeiro leitor. Quem leu a primeira vez um poema que eu escrevi fui eu mesmo. Certo? Porque eu estou escrevendo, eu leio. Mas vocês, que são os segundos, terceiros, milésimos, milésimos, primeiros leitores, vocês farão a interpretação, as interpretações de vocês. e vocês são livres para isso. Eu não posso chegar e impor a minha interpretação, ainda que eu possa ter a minha. Mas, muitas vezes, nós vamos conectar. E você vai fazer a mesma leitura que eu fiz. E essa aí é a mágica. Essa aqui é a mágica da coisa. Mas, quando não acontecer, também não tem problema. Então, eu não subestimo a inteligência do leitor. Tem coisa muito simples, tem coisas escritas de forma bem direta, mas também tem coisas que têm um pouquinho mais de não ditos, de algo escondido. Porque eu trabalho também com essa concepção. E esse livro vem com a qualidade, com esse teor disruptivo, porque ele é inclusivo, tem essa inclusão auditiva, tem essa inclusão visual, que eu quero mais, eu espero poder fazer mais disso aí, com experiência. Tem o foco no leitor, do mínimo ao máximo. do que exige mais dela dele, do que exige menos. É uma poesia feita com autonomia, com honestidade. É aquilo mesmo que eu creio, que eu acredito, para fazer poesia de forma séria. E ele é, por fim, para eu terminar por aqui, não estender demais a minha fala, ele é contra o esvaziamento poético do poema. Ou seja, tem muita poesia hoje que é antipoesia. Tem muito poema hoje, e aí eu vou dar uma de professor de novo, que a gente gosta, o poema é a forma. O poema é a forma. Digamos que seja a caixa, ou que seja o copo. E a poesia é o que vem dentro dele, é o que toma a forma. A poesia toma essa forma, ela encorpa. Tem, hoje em dia, uma linha na poesia mundial que esvazia tudo isso que há de sublime, de transcendente, de tocante, de emocionante no poema, porque acha que isso não é necessário, tem que ser só a crueza mesmo do mundo, e você dizendo isso de forma límpida, clara, sem ruídos, para que todos entendam o tempo todo, tudo o que você fala, tudo o que você escreve. Mas não funciona assim. Obviamente que eu prefiro quando as pessoas entendem o que escrever. Eu não vou, não nada o contracorrente. contudo, volto àquela questão que eu coloquei ainda há pouco. O leitor e a leitora são idiotas, são burros, são incapazes de tentar fazer um pequeno esforço para captarem, para conhecer. É isso assim? Conhecer? Entender? Conhecer é isso? Não sei se é isso. Aprender, senhor. Aprender. Será que o leitor não pode aprender? E aprender, será que ele não pode ter essa capacidade? Eu vou ter sempre que dar de mão beijada. Olha, está aqui, gente. Não precisa nem se esforçar. O verso é batatinha, colunas, esparrama pelo chão. Aí você vai entender tudinho. Não é assim que funciona na poesia de verdade. muito embora essa também possa ser apreciada por alguém. Então, é uma das características que também tem a poesia que eu tento praticar nesse livro aqui. E que me deixou muito satisfeito por ter tido essa experiência. Cada livro é uma experiência que a gente vive. Magnífico! Muito bom, professor. Olha, é o Daniel, ele diz aqui o seguinte, que a questão do QR Code é interessante para quem tem cegueiro ou baixa visão, mas também para estrangeiros aprendizes da língua portuguesa. Parabéns pela iniciativa. E o José Neres diz que é sempre bom ouvi-lo. O amigo Rogério Rocha, poeta e pensador da mais alta estirco. E o Daniel complementa, que na poesia o que importa não é só o que se fala, mas como se fala. Pode-se falar de uma pedra, mas falar de uma forma fora do padrão comum da fala e com uma visão de mundo que uma pessoa comum não teria. Então, quando o professor traz essa sensibilidade para com o leitor, isso não deixa a pessoa com preguiça. Verdade, verdade. Eu vou ler isso daqui, será que eu vou entender? porque já me falaram. Então, quando essa sensibilidade na escrita, na produção, ela cativa mais leitores e vai fazer com que fiquem com sede de ler os próximos. Porque já vi outros livros, outros gêneros, a pessoa fala gente, eu li numa sentada só porque foi me cativando. quando o autor traz isso na essência de poder sensibilizar com a qualidade da leitura do outro, isso é fantástico. Com certeza. E acho que a gente tem que perseguir isso de alguma forma, muito embora possa não ser o principal, possa não ser o objetivo maior de quem escreve. Porque fala-se muito e, obviamente, eu concordo que é a questão da comunicação. Comunicação é você transmitir algo e o que está do outro lado captar e compreender. E, da mesma forma, o diálogo é quando ele rebate e eu recebo e eu compreendo. E aí o Daniel acabou de falar uma coisa muito interessante que eu também concordo. Ele colocou aqui na resposta dele, que estava aqui destacada, e eu acho que quem escreve tem que fazer primeiro essas duas perguntas que estão aí dentro dentro da fala dele, do que ele acabou de comentar, do comentário, isso. Então, aí, quando eu vou escrever o meu livro, eu pergunto, primeiro, como eu vou fazer isso? Primeiro, o que eu vou falar? De que eu vou falar? E como eu vou falar? Então, são duas perguntas básicas. O livro é sobre o que? O que eu vou falar? Qual é a minha mensagem principal, central? E como é que eu vou me exprimir? Como é que eu vou dar essa mensagem? Como é que eu vou endereçar ela para alguém? Então, é importante o que ele falou aqui. E ele diz aqui, pode falar de uma pedra, mas falar de uma forma fora do padrão comum da fala. Aí, eu me lembrei do caso do Monte Andrade. Ele acabou de falar de pedra, uma pedra no meio do caminho. Havia uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho havia uma pedra. Escrever, fazer, escolhas. Nós temos no nosso vocabulário dezenas, centenas, milhares de palavras sinônimos. Nós temos muitos. Sempre que eu escolho uma palavra para colocar num trecho do verbo, de um verso, eu perdi todas as outras possibilidades que eu tinha. Eu escrevi uma, só cabe uma. Quando eu coloco aquela palavra, eu perco todas as outras. Eu perdi. Fazer escolhas é perder. Eu escolho uma namorada. Eu perdi todas as outras que poderiam ser minha namorada. Eu perdi. Pelo menos temporariamente, enquanto eu estiver com aquela. E na palavra escrita, na dita também, mas na escrita, é assim. Vamos lá para o caso do Monte Andrade? Vamos imaginar esse mineiro genial, para mim, o maior poeta que nós tivemos depois do Gonçalves Dias, mas assim, contemporâneo, moderno, no caso, foi o maior de todos e é um dos maiores que nós teremos, que eu acho dificilmente parecer alguém para... havia uma pedra no meio do caminho. Se a gente trocasse, vamos fazer um exercício, vamos trocar as palavras, vai se transformar em uma outra coisa que não é mais a pedra no meio do caminho. Aí o Drummond, ao invés de pedra, disse assim, havia um monolito no meio da passagem. ou havia um pedregulho no caminho, ou havia um pedregulho no meio da travessia. Já não é mais uma pedra no meio do caminho. Então, se ele poderia escrever a pedra no meio do caminho de várias formas, mas ele escolheu a palavra pedra, meio e caminho. Ele não escreveu havia um monolito no meio da passagem, mas poderia ser, no sentido, a fala poderia ser compreensível, mas você vai mudando. Você vai mudando. Fantástico, hein? Gente, eu sempre falo isso, a cada dialogando a gente sai com, enriquece, de todas as formas, de todos os gêneros, nós aprendemos muito e é bem legal isso, a gente poder pensar nessa proposta que o Rogério trouxe e traz no seu livro. Eu queria aqui já começar para terminar, porque está tão gostoso a gente falar sobre essa sua produção que eu coloquei que nós estamos na Semana Santa, então nós temos no livro, para quem ainda não tem, são três sessões e o final a homenagens, como o Rogério apresentou no comecinho. E nessa semana, da Semana Santa, nós temos um reflexo de fé quando a gente lê, quando você ali nas páginas de 57 a 62, por exemplo, medita no Cristo, né? É possível, Rogério, quando nós entendemos, com base no título, a linguagem da ausência, que infelizmente há essa essência espiritual na linguagem da sociedade moderna, né? Embora tenha a linguagem da ausência tem o seu sentido na sua produção, podemos dizer que faz sentido também nessa ausência espiritual hoje na sociedade que nós vivemos? Faz todo sentido, faz todo sentido. Uma das razões de existirem esses poemas que você acaba de citar nessa sequência, dentro da primeira parte do livro, são praticamente cinco ou seis poemas que aparecem, todos eles que têm uma essência religiosa ligada a Cristo ou a Deus, um ser superior, enfim, eles têm uma razão de ser. E aí você falou nessa ausência do espiritual, nós vivemos num mundo cada vez mais material, cada vez mais materialista. E cresce a cada ano, isso não sou eu que estou dizendo, existem várias pesquisas feitas na Europa, em outros países, as populações estão, os ateus estão crescendo dentro das populações, muito embora nós estejamos vendo também fenômenos de pessoas que buscam certos nichos religiosos, certos segmentos, principalmente aqui no Brasil, mas, assim, no geral, hoje, no mundo, nós temos pessoas muito mais descrentes, céticas, materialistas, e o número de pessoas que não acreditam num ser supremo, ou numa outra vida, ou, enfim, numa ligação nossa com algo sobrenatural, é cada dia maior. A razão pela qual eu decidi colocar também isso no meu livro, porque é uma das ausências, essa ausência do diálogo com o espiritual, do reencontro com o que é maior do que você. Nós somos parte de uma coisa muito maior, e essa coisa muito maior que nós, por vezes, é o que motiva a gente estar aqui, ela é cada vez menos presente, fica só mesmo no que é mundano, fica só mesmo no que é concreto, no que é corriqueiro, e foi realmente essa a intenção que eu tive ao inserir esses poemas de natureza mais religiosa, com a ligação com o sagrado nesse trecho do meu livro. Outra coisa, quando você traz ali no auroras despedaçadas e um mundo sem heróis, nós podemos dizer que você faz alusão, no momento que a gente está lendo, a gente vai pensando em muita coisa, eu particularmente gosto disso, de ler e começar a fazer analogias com os meus contatos ao meu entorno. eu original dizendo isso, eu faço leituras, já faço analogias, já trago coisas que vão refletir também na minha vida. E quando você fala ali do auroras despedaçados que está na página 71, e o mundo sem heróis já lá na página 132, faça alusão real do que precisamos, ou melhor, do que presenciamos no mundo hoje, com as crianças, com adultos, em situação de rua, o abandono, os órfãos, que não tem ninguém, entre aspas, para salvá-los, quando a gente fala um mundo sem heróis, embora haja muitos, mas muitos são só a capa, não haja a favor desses oprimidos, seria isso também? Isso, isso, é a leitura que a gente deve fazer ou pode fazer, sempre respeitando a liberdade de quem é o intérprete da leitura, e você fez isso muito bem, bem, partindo do primeiro, Aurora Despedaçadas, Aurora Despedaçadas é um poema muito sério, e ele trata justamente disso, o Aurora ele é voltado para a criança, para o menor, para o drama daqueles que não tem lar, não tem um lugar no mundo, não tem uma família, ou a família é desfuncional, ou ficam jogados à própria sorte, então, são pessoas que não verão essas auroras brilharem, daí a ideia de Aurora Despedaçada, o próximo dia, o amanhã, é sempre muito incerto, para quem não tem suporte material, emocional, emotivo, melhor dizendo, afetivo, financeiro, então, eu falo de crianças, são crianças aí, crianças ao relento, como pérolas abandonadas, reprisam, na glória do tempo, auroras despedaçadas, como ilhas de silêncios, de silêncio em cometas decaídos, aos seus olhos choram deuses esquecidos, ou seja, ilhas de silêncio, essas crianças não têm voz, elas não têm lugar, elas não têm perspectiva, daí a ideia que traz aqui esse poema, Aurora Despedaçada, de fato, ele atinge diretamente essa parcela de pessoas que estão com suas fragilidades ao máximo, são pessoas que estão expostas a todo tipo de violência, a todo tipo de dano, porque elas estão ao relento como pérolas abandonadas, ou seja, as crianças são sempre algo muito lindo, ela é uma pérola, ou ela é um diamante que pode ser melhorado e no futuro ela vai brilhar, mas essas elas nunca vão brilhar e elas porque elas estão perdidas, o mundo as perdeu, as pessoas que deveriam possibilitar que essas pérolas brilhassem não fizeram isso e elas de fato estão despedaçadas, e o mundo sem heróis fala realmente o que o título já sinaliza. Os heróis de verdade a gente não tem, nós temos os heróis fantasiados, os heróis da ilusão, dos quadrinhos, nós temos os heróis da história, das histórias, os heróis do passado, mas esse herói do passado não vem me salvar hoje, não vai me salvar hoje, se ele salvou alguém, foi lá atrás, a gente precisa de heróis agora aqui, e aqui a gente não tem, nós não temos os heróis, os heróis que vão nos minimizar esses danos que a vida causa ou pode nos causar. Então, esse poema ele fala sobre isso, eles têm até uma conexão interessante, você acabou de fazer aí, são, de um lado eu estou falando da realidade das crianças, abandonadas, e do outro eu estou falando de nós mesmos, nós todos, não os abandonados, mas aquele que por vezes precisa de alguém para lhe dar uma mão, a mão, para lhe dar a mão, de alguém para lhe dar algo que lhe falta, alguém para lhe conduzir, alguém para lhe tirar de uma situação, mas você não tem, porque esses heróis não existem, os heróis, então é um mundo sem heróis, essa é a ideia por trás desse poema. Fantástico, né? Isso que é o poema, coça a cabeça, porque a gente vai conectando, é um quebra-cabeça, uma coxa de retalhos, ali você coloca a mesa e você consegue enxergar, né? É magnífico, poema, poesia. Agora, Rogério, para terminar, que o tempo voa, então, imagina, gente, se a gente, eu falo isso pelo menos há uns dois anos, sabe? Eu ainda pretendo, quem sabe, não sei, para esse ano, talvez um ano que vem, mas eu vou precisar de apoio das editoras, é claro que os outros autores, todos os autores, de alguma forma, eu acho que vão topar, fazer um dialogando com a biblioteca ao vivo, né? Sim, sim. Eu tenho esse desejo de fazer um evento ao vivo, de poder levar esse evento cultural e todos os autores ali ao vivo, fazendo suas palestras, suas apresentações, quem sabe? Vamos ver. Para terminar, Rogério, no livro, já no final dele, você traz ali um título que fala infância, você acha que na elaboração, na página 170 do livro, no seu ponto de vista, esse nosso eu, criança, porque hoje, a gente sabe, o adulto cresceu, são poucos que demonstram a criança dentro de si, devido à correria do mundo, tantos afazeres e acaba deixando essa criança, que nós precisamos ter essa alegria, embora a pressão do mundo é tão grande, nós ainda precisamos ter essa criança dentro da gente. Esse eu, criança, na sociedade de hoje, está cheio de vazio, a saúde mental comprometida, e isso pode melhorar à medida que nós possamos recorrer à literatura e resgatar o nosso prazer de ler, porque quando criança, nós gostamos de ler o gibi, ler coisas coloridas, e depois que o adulto cresce, muitos, infelizmente, a maioria não gostam de ler. Você acha que esse nosso eu, criança, quando recorremos à literatura, pode resgatar esse prazer de ler, consumir livros, depois produzir o conhecimento, porque quando a gente lê, a gente quer escrever, a gente quer produzir outras coisas, principalmente produções poéticas. Numa mensagem final, o que você, esse seu eu, criança, como nós devemos instigar mais ainda esse resgate pelo prazer da leiteira? eu penso que essa criança interior, essa busca pela criança interior, ela deve ser mantida sempre, porque, de fato, como você bem falou, há uma conexão entre o que nós fomos e o que nós somos, e o que há de criança em mim é talvez a parte mais pura do que eu sou, depois de adulto. essa criança que você falou, que sonhava com o que estava nos livros, lia e sonhava, sonhava e vivia, então a gente não pode perder de vista essa criança, a gente não pode deixar fugir, nós não podemos deixá-la fugir, sair de perto de nós, ou melhor ainda, de dentro de nós, porque o fato de nós envelhecermos e de nós amadurecermos não quer dizer que nós iremos nos afastar ou abandonar essa infância que a gente traz com a gente, sobretudo com a memória, e aí vem os livros, esses livros, de fato, o livro é esse objeto que proporciona a conexão entre a criança que nós somos e que nós fomos e o adulto que nós somos e que a curiosidade que é um dos bens mais preciosos que nós temos, porque para aprender você tem que ter curiosidade, para conhecer você tem que ter curiosidade, ele está aos montes na criança, ele está de forma gigantesca na criança e nos livros que nós liamos e nos livros que nós queremos ler, que nós queremos continuar lendo. Portanto, para finalizar, eu diria que sim, a gente não pode perder de vista essa nossa criança interior, é ela que vai continuar nos empurrar com essa curiosidade atrás de novos autores, atrás de novos livros, atrás de novos temas e atrás de novos conhecimentos, de novos saberes. Ah, fantástico, fantástico. Só para que não deixamos aqui o Daniel, ele fez uma pergunta, uma curiosidade, ele diz aqui, o senhor mencionou algo já, mas gostaria de confirmar se acontece muito, comumente, do senhor querer mudar o texto depois de terminada a produção. Com certeza, acontece, acontece, na verdade, é um dos dramas de quem escreve, tem autores que reescrevem um texto 20, 30, 40 vezes, tem pessoas que têm quase que uma mania de perfeição, ou buscam isso aí, buscam essa perfeição no que escrevem, ficam neuróticas, psicóticas, ficam neuróticas pela perfeição, não tem que ter melhor, tem que tirar isso aqui, tem que colocar aquilo ali, essa palavra não está boa, essa musicalidade do verso não está boa, o ritmo está quebrado, enfim, então, uma das grandes angústias de quem escreve é você encontrar a melhor forma para dizer aquilo que você quer dizer, que, convenhamos, não é nada fácil, não é nada fácil, então, a gente costuma ficar tentado a mudar algo que já está pronto, o poema já está todo lá e você olha uma palavrinha ali e diz, talvez se eu tirasse isso aqui, aí a gente volta àquela exercício que eu fiz com a pedra no meio do caminho, a pedra não, o monolito, o objeto geológico, sei lá, alguma coisa que vai dizer que é pedra também, mas não, não ficou legal, monolito, será que é monolito? Não, eu vou botar pedra mesmo, então, Reginaldo e Daniel, esse aí é o ponto mais complicado, mas assim, você tem que chegar a seguinte conclusão, assumir, por isso que eu falei que a minha poética é uma poética da imperfeição, que pode sair tudo muito bonitinho e você vai escolher talvez aquilo que é a melhor forma de dizer a expressão, pelo menos para você, porque para outro autor pode não ser, ele vai falar a mesma coisa de outra forma, mas você tem que chegar a um ponto e dizer, parei, é isso aí, vai ficar isso, se as pessoas gostarem e me aplaudirem e dizerem assim, nossa, esse poema ficou lindo e você leu os meus pensamentos, era isso que eu queria escrever se eu fosse escrever esse poema, você tem que chegar nesse ponto e pôr um ponto final e dizer, não, agora eu assumo o risco desse poema ter ficado perfeito ou ter ficado, sei lá, qualquer coisa menos isso, mas eu concordo com você, é muito difícil esse jogo de, essa queda de braço entre manter o poema como está ou ficar mudando, 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 dezenas e dezenas de vezes atrás desse dito perfeito, dessa palavra perfeita, desse poema perfeito. o Antônio Torres, eu volto novamente a ele, numa entrevista que está lá no meu canal, Hipertexto, que é um canal que eu tenho também aqui no YouTube, ele é da Academia Brasileira de Letras, ele escreveu durante a pandemia o livro mais recente dele, de romance, e ele falou lá que ele ficou muitos anos escrevendo esse livro, ele já tinha começado, terminou na pandemia, e ele diz que ele corrigiu, corrigiu incessantes vezes, e ficou, terminou o livro, estava para mandar para publicar e ele ficou com aquela impressão de que se ele não mandasse logo, ele ia reescrever o livro todo de novo. Por aí você tira quanto é difícil você dar o ponto final e dizer, opa, parou, aqui acabou, o livro está pronto, as palavras são essas, as frases são essas, e basta, ele já está pronto. Não é fácil, não. Olha, tenha que só agradecer, como o Daniel disse aí, obrigado pela resposta, professor, eu vou deixar aqui no chat para vocês entrarem lá no hipertexto do professor Rogério, já sigam ele lá no canal, está aí o link, Rogério Rocha, hipertexto, já segue lá ele, já deixa o seu like lá nos vídeos. professor, quero imensamente agradecer, né, se eu posso aí deixar uma mensagem final, muito obrigado, né, pela, é, doar o seu tempo nesses 60 minutos aqui conosco, muito obrigado, viu, suas últimas considerações, últimas não, né, que a porta vai estar aberta, os próximos livros, espero poder recebê-lo aqui. com certeza, a gente vai voltar se a gente estiver aqui. Eu quero agradecer ao Reginaldo, agradecer também ao nosso Juliano, né, que está fazendo aqui a tradução, trabalho brilhante, né, dizer que a forma de expressão em Libras, ela é muito poética, né, a linguagem de sinais, isso que o Juliano está fazendo, e que é uma coisa que eu adoro, né, que é o que, mexer com a expressão, com o corpo, com as mãos, né, eu faço oratória, também milito na área da oratória, e tem exercícios que os professores passam para a gente, que é você falar o tempo todo sem mexer as mãos, ó, como eu estou agora. Eu poderia ter passado esses, essa uma hora conversando com vocês assim como eu estou, com a mão para baixo, as duas mãos para baixo, tá, pousadas aqui sobre a minha, as minhas pernas, ou aqui na frente da barriga, só mexendo os lábios, tá, e a expressão facial, sem sequer levantar as minhas mãos, mas é muito mais bonito assim, não é? isso é mais bonito, isso é mais poético, né, então falar das libras, ou do libras, da linguagem, no caso, é falar também de poesia, né, e agradecer esse momento que a gente pode ter aqui com vocês para falar de algo que nos motiva e que nos toca, que nos emociona, e parabenizar o trabalho que você vem fazendo com esse canal, que eu acho que é, presta um serviço muito, muito relevante, muito relevante, não só a disseminação da linguagem, né, brasileira de sinais, como também a produção literária brasileira. Muito obrigado. Muito obrigado, professor, a porta, né, o canal, a janela, será sempre a sua porta de entrada para divulgar o que desejar, falar das suas obras, fique à vontade, né, o que eu puder contribuir para disseminar, pelo menos, aqui na rede ou aqui no estado de Minas, em mãos, eu estarei à disposição, conte conosco, comigo, Juliano, e à nossa querida professora Josiane, que não pôde estar aqui hoje, quero externar aqui o meu agradecimento pela sua generosidade em contribuir com mais esse Dialogando com a Biblioteca. A gente se vê, até a próxima. Obrigado, professor, abraço de Minas. Abraço de São Luís Maranhão. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso 84, né, episódio 84, e eu quero, muitos, né, alguns estão ainda, depois vão assistir, que hoje é o dia do nosso sorteio deste livro aqui, ó, O Eu em Cubos, do professor, tradutor, intérprete, Evandro Magalhães. Para quem não conhece, é o autor deste famoso livro aqui, olha, Sua Majestade, ou intérprete. Então, Evandro Magalhães já esteve conosco aqui, né, vou deixar no card aqui acima, depois, quem quiser assistir a live que nós fizemos com ele, né, professor aqui, o Evandro Magalhães. Nós vamos fazer o sorteio dele agora, e esse aqui é o do mês de março. Aqui abaixo já tem o link para o mês de abril, que vai ser este livro, para o mês de maio, que vai ser este livro aqui, e para o mês de junho, que chegou para mim, da própria autora, vou sortear lá no mês de junho, ó, Cultura Surda, Quer concorrer? O link já está aqui embaixo, corre lá. Eu estou muito feliz, porque a cada dialogando, a gente vai aumentando o número de inscritos, né, porque você vai ganhar o livro, você não vai pagar nada, vai receber gratuitamente na sua casa. Eu quero fazer aqui um parênteses, que nós fizemos um sorteio dos chaveirinhos do canal, por esses aqui, tá? E eu encaminhei já, havia encaminhado para os ganhadores, e recebi uma notificação do correio que foi extraviado, tá? Por ser uma embalagem pequena, embora eu tenha colocado uma embalagem maior, né, foi extraviado. Eu vou reenviar. A primeira ganhadora, se não falo, é minha mora, era Jamile, Jaine. Começa com J. Vou encaminhar, porque senão fica brava, né? Ah, eu fiz lá, me inscrevi e não recebi até hoje, é mentira. Não, vocês irão receber. O correio me notificou do chaveirinho, né, por ser pequeno, foi extraviado. Então, vou reencaminhar, para os ganhadores do chaveirinho, vocês irão receber aí nas suas casas, assim como outros, né, contatos aqui, já receberam seus livros. Então, partiu para o sorteio, vou compartilhar aqui com vocês a tela. E para este livro, nós tivemos 31 inscritos. Vai aparecer aí na tela para vocês, né, o sorteador. Eu vou colar aqui, olha, foram 31 inscritos, eu fiquei, assim, muito feliz, porque eu quero é fazer o sorteio de livro. Vamos aqui, ó, cadê? Deixa eu ver aqui. Foram 31 nomes. Olha, começou aí com o Ebert, Otaviano, Jefferson, Luiz, Danilo, Tiago, né, o Alisson, Fátima e finalizamos aqui com o Joel. Então, foram 31 inscritos. A Anne também está aqui, ó, 31 inscritos. Então, vou colocar aqui o número 31 para sortear. Vamos ver quem é que vai levar esse livro. Vamos lá, sorteando. Está aí o nosso sorteio. O primeiro colocado aqui, olha, foi o Ederson. A dinâmica do sorteio funciona assim. O Ederson está presente? Já deixa aí, né, nos comentários. Estou aqui. Depois eu faço um filtro. Se o Ederson não estiver, eu passo para Luiz Carlos, depois para o Jadiel, para o Ebert, para o Juliano, ó, o Juliano está aí na fita, a Ana Lúcia. Se não tiverem nessa sequência, eu vou passando. adiante. Então, aqui, eu acho que um dos ganhadores vai ser aí o Juliano, hein? O Juliano está na fita aí, ó. O Juliano está na fita. Antes dele, é o Ebert. Se o Ebert não estiver aí, o Juliano leva o livro. Tá bom? Então, vou passar de novo aqui, só para... Está gravando, né? Está tudo gravado. Vai deixar registrado, então, quem foi o ganhador do livro. Tá certo? Então, interrompemos aqui. Quero, mais uma vez, agradecer a todos vocês. O Daniel disse, o canal está crescendo por conta do bom conteúdo. Obrigado, Daniel. Reginaldo, não só por causa do sorteio, embora seja um brinde muito bom. Muito obrigado. Eu quero, assim, fazer com que o canal cresça, possa, né, ter um engajamento, para que eu possa trazer mais conteúdo, mais pessoas, mais sorteios, né? Enquanto eu puder e tiver condições, eu quero fazer aí o canal chegar a mais longe, a trazer mais autores, e a gente poder fazer um trabalho bem legal, como o professor Rogério disse, né? É uma contribuição literária que eu faço nas minhas pesquisas, entro em contato com o autor, e a gente traz aqui para vocês aí muitos autores. Para a semana que vem, já logo na sexta-feira, o meu ainda não chegou, né? Nós teremos o professor doutorando César Cunha. O sinal dele é assim, ó. César Cunha. O livro é A Formação do Tradutor em TEP de Libras. Espero que vocês estejam conosco no próximo dia 5, às 19h30, aqui no Libras em Prática. Se ainda não deu o joinha, clique aí, já se inscreva, se não for inscrito. Beijo para vocês, a gente se vê na próxima sexta. Juliano, mais uma vez, muito obrigado pelo apoio, pelo carinho, de estar sempre aqui comigo, e espero vocês. Tchau, tchau!